ZY A 250 Nova TV em Tempo Uma emissora afiliada ao SBT Irmã de Alejandro Valeico foi uma das primeiras pessoas a ir até a casa do condomínio Passaredo no dia do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos Segundo a defesa, Paula limpou o sangue que estava no piso da casa para proteger a cadela e que não sabia que o sangue fazia parte da cena do crime Ela prestou depoimento na delegacia especializada de homicídios e sequestros nesta terça-feira Amazonas Energia é convocada pela Assembleia Legislativa para prestar esclarecimento sobre os constantes apagões que acontecem em bairros de Manaus e também em municípios do interior do Amazonas O programa continua e todo ano a gente faz um programa de obra Nós iniciamos a execução desde 2019 que era o programa de 2018 Polícia Civil apreende 30 quilos de maconha avaliados em cerca de 120 mil reais E na terceira reportagem sobre os 350 anos de Manaus a gente mostra o jeito do manauense de viver no passado as novas formas do presente e o que há de ser no futuro Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo que começa agora Boa noite A irmã de Alejandro Valeico, suspeito de envolvimento na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos foi uma das primeiras pessoas a ir até a casa do condomínio Passaredo no dia do assassinato Ela prestou depoimento nesta terça-feira na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros Paola Valeico chegou na DHS acompanhada de dois advogados Ficou mais de duas horas depondo Na noite em que aconteceu o crime, em 29 de setembro ela limpou o sangue que estava no chão da casa do irmão Mas segundo os advogados de Alejandro, a polícia não isolou o local o que não impedia a família de fazer a limpeza A polícia foi até o local, não isolou Então não havia por que se achar que tinha alguma atrapalhar a investigação, não teve nada disso Paola foi uma das primeiras pessoas a ir até a casa de Alejandro local onde teria ocorrido o suposto sequestro do engenheiro Segundo a defesa, Paola limpou o sangue que estava no piso da casa para proteger a cadela e que não sabia que o sangue fazia parte da cena do crime Na saída, após prestar o depoimento, Paola não quis falar com a imprensa Depois da confusão que teve, ligaram para o marido dela, o Igor ele foi até o local, e foi primeiro que ela inclusive e depois a Paola chegou Porque estava suja, a cachorra estava lambendo, não teve nada ali não tinha local isolado, não tinha por que deixar suja vai deixar suja pra quê? Ainda nesta terça-feira, o delegado titular do inquérito, Paulo Martins foi até o Ministério Público do Estado para alinhar as investigações com o promotor Igor Peixoto Estratégias de ações para a gestão municipal em 2020 foram discutidas durante o primeiro encontro de prefeitos de municípios do Amazonas Dos 62, apenas 21 prefeitos participaram da reunião Assuntos como o reajuste do percentual do imposto de circulação de mercadorias e serviços O ICMS, repassado pelos estados aos municípios e a aplicação do Fundo de Fomento Turismo e Infraestrutura Serviços e interiorização do desenvolvimento do Amazonas estiveram no centro dos debates Nós já temos a previsão de distribuição de mais de 90 milhões de reais para os municípios por conta do FTI e essa é uma política que é de governo que ela vai se prosseguir para os próximos anos conforme a orientação do governador Wilson Lima Outra pauta levada a debate é a situação dos lixões nos municípios Aqui a ideia é discutir, procurar alternativas Existem novas linhas de crédito no governo federal parcerias para buscar isso e tentar achar uma solução e efetivar um cronograma para a solução dos lixões nos municípios do estado do Amazonas O encontro é uma articulação da Associação Amazonense dos Municípios que acontece duas vezes ao ano E um homem é preso suspeito de estuprar a filha em presidente Figueiredo Confira no giro do interior Aqui em presidente Figueiredo, após denúncias anônimas um homem de 50 anos foi preso suspeito de manter relações sexuais com a própria filha A polícia civil recebeu a denúncia, esteve no local confirmou através dos vestígios na casa onde a mãe já é separada do pai e na residência havia uma cama de casal onde o pai dormia com a filha Em depoimento da polícia, ela revelou que o pai mantinha relação com ela desde os 12 anos de idade mas só agora ela resolveu falar à polícia Em Parintins, aconteceu na noite desta segunda-feira o lançamento da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o tema Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável no Baixo Amazonas Durante o evento, um termo de ajustamento de gestão TAG foi assinado entre a Prefeitura de Parintins e o Tribunal de Contas do Estado Com o novo acordo, a Prefeitura de Parintins terá mais dois anos para resolver o problema da lixeira pública da cidade Com esse TAG assinado hoje, a Prefeitura vai se comprometer no prazo de dois anos resolver o problema do lixão Nós já fizemos o encaminhamento junto com o TCE para a Assembleia Legislativa do Estado e para o governador Wilson de Lima para que realmente a gente possa levantar o recurso do FTI Nesta terça, a Assembleia Legislativa convocou a Amazonas Energia para prestar esclarecimento sobre os contratos de execução de obras do programa Luz para Todos e também para explicar os reais motivos dos constantes apagões que estão acontecendo em vários bairros aqui de Manaus e também em diversos municípios do Estado A discussão foi calorosa E aí depois a luz chega, a conta chega Membros da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa buscavam esclarecimentos A situação dos apagões que estão acontecendo com frequência Tendo em vista que grande parte deles é oriundo da falta de manutenção da rede O desabastecimento repentino de eletricidade provoca uma série de transtornos aos usuários do sistema Aparelhos eletrônicos são danificados O comércio fica paralisado E até a internet corre o risco de ficar desconectada Em julho, um apagão deixou às escuras moradores de Iranduba e Manacapuru O rompimento de um cabo subaquático foi apontado como a causa do problema A demora para restabelecer o fornecimento de energia e o silêncio da concessionária foram alvos de críticas no parlamento Gestores de municípios do interior participaram da audiência e cobraram melhorias em comunidades distantes Pois porque esse programa não chega para nós também, as luzes para todos, né? Representantes da Amazonas Energia relataram os investimentos feitos pela companhia Desde abril, foram instalados 34 mil quilômetros de rede elétrica em todo o estado 250 milhões de reais estão sendo investidos por meio do programa Luz para Todos O programa continua e todo ano a gente faz um programa de obra Nós iniciamos a execução neste 2019, que era o programa de 2018 A privatizada Amazonas Energia está solenemente ignorando os problemas que estão afetando a população amazonense e que estão se avolumando Todos os dias temos protestos acontecendo em um local diferente de Manaus ou no interior As comunidades da M010 ficaram 24 horas sem energia desde domingo Fornecimento irregular queima equipamentos e atrapalha negócios, como mostrou o Alex No Tarumã ontem, comunidades inteiras foram às ruas para protestar contra a falta de energia Essa panela de pressão ainda pode ser contida Mas a ausência do presidente da companhia numa audiência pública na Assembleia A Casa do Povo indica que a atenção necessária com esse assunto está aquém do que os consumidores esperam Uma boa noite Este foi o comentário do jornalista Gerson Severo Dantas E veja a seguir Disputa pela liderança do PSL na Câmara Federal Racha o partido no Amazonas A gente volta já Tchau 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 Tchau